Bom dia, saudação, meu querido Velho Simões. Tudo bem? Como vai, Vossa Excelência? E o nosso Fusca, quantos anos caminha? Mais de dois anos. Ó, como é que nós estamos aí, seu Helio? Já botou o pneu linguiça? Já botou linguiça em todo lugar. Pô, jóia, hein? Pô, inclusive bonito. Tá alinhado, seu Helio? Tá alinhado. Alinhado não, tá com o cambagem. Cambagem. Agora eu vou botar o alinhamento. Ah, tá. Entendi. Alinhamento é minha agora. E o outro lado? Preciso trocar lona. Ó, isso tá travado. Vai regular, né? Vai. E a caixa de direção? A direção tá ali no lugar, meu. Nova. Eu vou ter que dar uma mexida. É? Com folga, seu Helio? É, com um pouquinho de folga. Quanto de folga? A gente não sabe. Mas se é nova, não pode ter folga. É, mas tem um monte de qualquer maneira. É, uma folgazinha, pô. Mas eu vou tirar essa folga. É? Coisa mínima, um centímetro de folga. Vamos ver lá dentro como é que fica. Coisa mínima. É, um centímetro. Ó. Um centímetro. É, é. Um centímetro lá vira quase... Dez aqui, ó. É, dá muito lá. Mas por que, seu Helio? Mas tem... E essa folga aí, antes de começar a mexer a roda. A roda ainda nem comecei a mexer. É, comprou uma ali pro... Comprou uma pro um carro ali há pouco tempo aí, né, na... Da Maratim, que o troço era tanta folga, eu tive que ligar pra lá. Mais do que essa? Ó. Aí eu falei lá com aquele rapaz, aquele lorinho que já morreu, né? Não, mexe. Mexe lá. Ajusta lá tudo. É. Essa daí era de marca boa, né? Não era TRW, mas era? Qual é a marca mesmo? Falou que era... Me deu um branco aqui. Que a gente usa pra Toyota Bandeirante, mesmo que use de pivô, que eu falei... Não usei F, não. Não usei F, não. Vai, eu vou lembrar. É da Cata. Da Cata é bom. Estumava-se antigamente, né, senhor? E o Opala, senhor Helio? Tá em qual garagem? Tá lá, tá do outro lado. Não conseguiu a polia? Tá vindo do Paraná. Certo. Vai, conseguiu. Então, beleza. Mas quanto tempo, senhor acha que o Fusca... Agora, acaba de montar essa suspensão, botar lá. Nós vamos dar uma montagem lá direitinho pra poder virar de traseira e tirar o motor. O que leva lá o combustível lá pra trás, então, é o caninho. É o caninho, é. Então não tem como trocar, não tem como botar. Não, mas o caninho tá bom. Só se eu tivesse furado. É, mas ele tava engasgando bem. Mas era o tanque que tava podre. Não, não tem como botar. Não, não tem como botar. 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 Tá aqui atrás, ó. Ali, ó. Eu posso jogar fora, não vai ver? Ué, aproveita a tampa, né? Se não tiver... Aqui, ó. Tá aqui dentro o tanque, ó. Eu posso jogar isso aqui fora, já. Ué, pode? Tá todo ferrujado. Tá todo ferrujado? De alguém aí, que vai ficar a pé no meio da rua aí. Amigo, então eu vou. Tchau, Sueli. Tchau. Tudo de bom. Fica com Deus. Obrigado, tá? Fecha o bicho aí. Passa frio. Valeu. Bom, então, o Fusquinha continua aí. A gente vai trabalhar. Vamos buscar a moto agora que tá pronta na revisão. Um abraço pra todo mundo e até mais.